Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a fazer uma super Beyblade caseira Fala pessoal, aqui é o Universo de Beyblade Trazendo mais um vídeo muito insano pra vocês aqui no meu canal E no vídeo de hoje, como eu mencionei aqui no começo Eu vou estar ensinando vocês a fazerem uma Beyblade caseira com uma peça muito legal Uma peça muito bonita e muito agressiva Essa é a peça E pra aqueles que conhecem minhas Beyblades Sabe que essa aqui é uma peça familiar, não é? Sim, eu já vou explicar isso Mas antes da gente ir pro tutorial eu já gostaria de ir pedindo pra vocês Deixarem o like e se inscrevendo no canal aí Por favorzinho que eu vou estar agradecendo bastante Então é isso, sem mais enrolação, bora logo então Bom, de começo já gostaria de ir avisando o que nós vamos utilizar A própria peça galera, que é uma peça de caixa de carro Pelo menos vocês já sabem, é a famosa engrenagem de caixa de carro Uma peça que eu uso pra fazer muito Beyblade caseira Um rolamento pequeno, como vocês podem ver Esse aqui é um rolamento até que de razoável, né? É médio E também uma tampa de detergente com uma bolinha A bolinha na verdade vocês escolhem se vocês querem colocar ou não No caso eu vou colocar na tampinha porque é melhor pra resistência da Beyblade E também galera, os materiais, que no caso são super cola e também uma tesoura Só lembrando, tesoura com ponta ou faca que vocês forem utilizar Se vocês podem se cortar, então tomem cuidado ao utilizar Bem, bora começar montando a tampinha de detergente Que é bem fácil, a gente apenas vai ter que fazer o seguinte Nós vamos pegar aqui, essa partezinha aqui E a gente vai girar aqui ó, pra gente abrir um buraco No caso essa tampinha tá um pouquinho estranha galera Porque foi uma das tampinhas que o meu irmão me deu Vamos tirar essa partezinha aqui, é bem melhor Foi uma das tampinhas que o meu irmão me deu gente E tava bem feinha Mas eu não liguei pra isso, eu apenas peguei E tá, eu sei, vocês podem olhar Parece que tá a tampinha branca errada, não é aquela ali Mais ou menos assim galerinha, que vai ficar essa parte Vocês tem que medir E aí depois disso, obviamente, vocês vão pegar a bolinha E vocês vão passar a cola Vamos então abrir aqui a cola pra gente poder passar aqui, ok? Pega e passa a cola nessa parte aqui pra poder coisar aqui Ah, lembrando galera, há muito tempo eu comprei uma cola nova Que ela tava horrorosa E aí a gente vai pegar a bolinha e a gente vai colocar aqui ó E agora a gente vai pegar Óbvio, a tampinha de detergente Desse jeito aqui, deixa eu chegar perto aqui pra mostrar pra vocês A gente vai pegar aqui ó E a gente vai passar nessa parte aqui ó Por quê? Porque vocês sabem, pra Beyblade não ficar tendo aquele giro livre horroroso né Vai ficar desse jeito galera A tampinha de detergente já está pronta E agora a gente vai passar para o próximo passo Pegar, obviamente, essa parte do rolamento E a gente vai passar a cola aqui ó Nessa parte aqui em volta desse plástico aqui ó Eu não vou passar do tolo galera Pra Beyblade não ficar muito baixinha E aí a gente vai pegar e encaixar aqui ó Lembrando, a gente tem que sempre verificar pra ver se a partezinha ficou no meio Pra que não fique desequilibrada Depois de feito isso A gente vai pegar Por último Essa parte aqui da peça e a gente vai passar aqui ó A gente vai passar meio que a cola aqui ó Nessa parte aqui ó E a gente vai passar essa parte da cola É porque existem vários tamanhos de rolamento galera Mas o que eu estou utilizando Encaixa certinho nessa parte E a gente vai pegar aqui E a gente vai encaixar nessa parte por final E olha só galerinha E agora eu só vou ter que achar o meio aqui Porque é um pouquinho complicado E pronto galera Olha só como que ficou a nossa Beyblade Ficou muito legal galerinha Ela já está pronta Ela já prendeu aqui tudo E agora obviamente eu vou estar deixando secar Mas antes de eu ir pra lá Eu só vou estar falando uma coisa pra vocês Essa peça aqui é da minha Beyblade Esperal de singularidade Sim Ela quebrou em batalha De um vídeo que eu ia fazer Eu não postei o vídeo porque ficou muito ruim Mas eu queria até mostrar pra vocês verem como que ela quebrou Ela perdeu o tampão de PVC Só vou deixar ela secar aqui E a gente já volta pra gente estar podendo testar Voltei galera E olha só A Beyblade ela já secou por completo E ela ficou assim Desse jeito Eles apresentam então galera A nossa nova espiral de singularidade A Beyblade muito da hora Ficou bem legal Não vou mudar o nome não galera Vou deixar o mesmo nome Mas então É a hora que vocês querem ver Hora de testar No caso eu peguei o meu lançador E eu também peguei uma corda Então vamos lá Então vamos amarrar então A Beyblade aqui E outra coisa Eu vou ensinar vocês A como amarrar a Beyblade bem rápido Você pega uma parte assim E aí você começa a amarrar Assim ó E você vai Você sempre tem que segurar Primeiro em um ponto seguro E depois você vai Amarrando e vai treinando É É bem dificinho Fácil ao mesmo tempo Quem tem manha consegue E agora a gente vai estar testando Bora lá Caramba galera Olha a Beyblade girando Ela ficou muito top Caraca Tá tremendo a arena gente Essa então galera É a nossa nova espiral de singularidade Ficou muito boa Mas é óbvio galera Que a gente tem que testar a Beyblade Pra ver se ela é muito boa então E é isso Eu peguei a nossa Fênix lunar Pra gente lutar contra a nossa Beyblade espiral Então Bora lá Bora uma vitória rápida De dois pontos Então bora lá galera A Beyblade já tá girando Na arena Olha só isso Espiral começa a fazer A adrenal tremer Será esse um golpe? Vamos descobrir agora Os primeiros impactos já aconteceram ali Arremessou a outra armadura Da Beyblade Fênix E ela tá aguentando ainda Tá girando em volta Da Beyblade Testando sua resistência Pra ver E depois descer Para os ataques finais Vamos ver Os ataques estão sendo combados Ali galera A Beyblade nem se mexe do meio Ela ficou ali Se prendeu ali E não vai sair dali Eita Olha só isso O Fênix tenta tomar o meio Mas é impossível Com uma Beyblade do do dobro Do seu tamanho Ah não tô zoando né gente Não é muito Por essa eu não esperava Um lançamento Pra fora da arena De começo Caramba É assim então Se encerra tudo E a vitória É da Espiral Caramba galera Juro que por essa eu não esperava E a nossa vitoriosa É a Espiral de singularidade Dessa batalha muito rápido Que ela humilhou A Fênix Lunar Então é isso né gente Uma Beyblade muito legal né Essa Beyblade é bem da hora E eu não mudei o nome Porque tava com preguiça Sim Tô brincando É porque eu não tava Com ideias criativas Mas então É isso né gente Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Então é isso Blazer Universo se despedindo Falou galera Até o próximo vídeo Tchau 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 t